Na classificação das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil está em quarto lugar. A gente garantiu a vaga no último episódio, mas hoje falta apenas uma rodada para o fim das eliminatórias. E acredite ou não, a gente ainda tem chances matemáticas de título e vamos buscar até o fim. A Argentina está a dois pontos e a líder tem Paraguai e Uruguai também à nossa frente. E o sistema é o seguinte, vamos encarar o Peru fora de casa, a Argentina vai encarar a Bolívia em casa. Vai ter uma mamata ou talvez pode ser uma zebra histórica. E Paraguai versus Uruguai vão se enfrentar, a gente vai torcer por um empate, já que a gente vencendo e eles empatando, a gente passa os dois. Mas tem um outro detalhe, e esse detalhe está aqui ó, final, tem dois times que vão disputar. Acredito que seja a repescagem, já que tem a repescagem aqui nesse patch e é muito real, idêntica à vida real. Porém, pode ser uma final da América do Sul, os dois melhores disputando quem será o campeão. Se for, a gente chegando em segundo, mesmo a Argentina vencendo a Bolívia, vamos ter essa final. E caso nada disso aconteça, hoje já tem a estreia do Brasil na Copa do Mundo, rapaziada. Temos o Vinícius Júnior voltando de lesão, o time tá bem, mas bem cansado, principalmente aí com o Emerson Royal. Então vou ter que improvisar ali o Guilherme Arana, que é lateral esquerdo, mas vai jogar na direita. Então bora que bora, nível 6 estrelas, o nível mais apelão da história dos games de futebol. GG2 é o Brasil nessa parada, GG1 também, os dois canais torcendo pelo Brasa e espero que você também esteja torcendo. Bora encarar os caras ali ó, desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram e lá no Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol mobile. E autoriza o árbitro, bola rolando. Vamos ver se os peruanos estão com o Guerreiro ali no ataque, que apesar da idade é sempre perigoso no bombapete. Aqui o Rodrigo liga o modo turbo, chega cruzando direto pro gol. Aí tá bem o goleiro. Bola adiantada pro Iberico. Tentou passar do Arana, não passa, velho. Guilherme Arana marcando forte. Não vamos dar espaço nem pra pensar um cruzamento. Bola enfiada na linha de fundo, o Militão faz o corte. E olha o Ney, pra ligar esse contra-ataque agora com o Rodrigo. Esticou ela no Vitor. Vitor Roque já viu o Rodrigo passando de novo. Soltou a bola e ela veio na moral. Rodrigo, linha de fundo, rola pro meio. Vitor Roque! Tem bola na rede e tem gol do Brasil. E quando houver 1% de possibilidade, a gente vai lutar pelo título das eliminatórias da América do Sul. Jogadaça, hein, velho. E o Vitor Roque, estilo centro-avante nato. Aí o Renan Lloyd, com o João Gomes. Tapa de ladinho, Neymar Rodrigo. O cara, marcação. Vamos lá, Rodrigo. Marcação aperta, mas ele gira bem. Aí o Ney tenta passar e cava uma excelente falta pro Brasil. Na batida o próprio Ney, hein. Vem batendo direto, explode na barreira. Vamos lá, Vitor Roque. Aparece ali, toca no malvadeza. Primeiro toque do Vini. Na partida já era pra meter uma bola de cobertura. Mas chutei muito fraco. Ney dominando todas, ganhando todas ali no meio campo, hein. E ele vem acelerando a jogada. Evolui ela pro Vitor Roque. Era uma bola em profundidade. O Brasil já tá tranquilo de novo com a posse. Os Peruanos só correndo. Daqui a pouco eles vão cansar bastante, né. Quem corre atrás na marcação, velho, sempre se dá mal. João Gomes, falta nele e sobra pro Lodi. Domina, marcação, aperta o Brasil. Não perde essa posse de bola. Aí o Rodrigueira de novo encarou. Passou bonito. Vamos lá, Rodrigo. Tira a defesa peruana. Já vamos lá pro segundo tempo. Já tem o Vini. A gente não fez alteração. Neymar, Vitor Roque. Bola pro Rodrigo. Dominou, bateu no pé da trave. Segue o Brasil ainda com Vitor Roque pro Neymar. Na hora de bater o carrinho. Segundo juiz foi na bola. Mas pra mim era pra ser marcado o pênalti. Já tirou a Arana no carrinho. Mas bola volta com os peruanos. Aí tem que marcar e marcar pesado. Não dá sopa aí. Vamos, João Gomes. Tirou. Neymar, domina. Sofre a falta. É a experiência do Ney. Fala com o Casemiro. Guilherme Arana. Vamos acionando o Rodrigo. Passa o Ney. Tabelinha. Vitor Roque. Vamos, Neymar. Nossa, que jogada do Vitor Roque. Metade do segundo tempo aí. A gente faz três alterações. Gabigol, o Hendrik. E também o Gustavo Scarpa. Vamos lá. Olha o Gab. Já com o Hendrik. Entrou no lugar do Vitor Roque. Moleque. Que isso, Hendrik. Que isso, Hendrik. Golaço. Golaço do Brasil. O moleque vinha sumido. Tinha poucas chances. Mas aí recebe essa. Ele não desperdiça. Faz o dele. Para garantir, quem sabe, a convocação para a Copa do Mundo. Porque é a última, né? Convocou para a Copa. São jogos todos. Não tem mais como convocar ninguém. E o Hendrik consegue a vaguinha dele com esse gol. Olha só o corte seco, velho. Veio a marcação peruana. A gente só deu aquela puxeta, ó. Vem. Hum, já era. Já era. Toma Arana. Aperta ali. Cavadinha. Os peruanos tentam diminuir, mas o Brasil está com sede de gol. E olha o Rodrigo. Já passou do primeiro. O Hendrik acompanha a jogada. Está marcado. Não está mais. Enfiada de bola para ele. Cara, sem querer eu toquei na bola. Já tem bola adiantada. Bremer. Excelente. Olha o Rodrigo com o Hendrik. Agora. Liga o modo turbo, Hendrik. Vamos lá. Vamos lá, Hendrik. Marcação está nele, mas ele consegue escapar. Tocou para o Scarpa. Goleiro pega. O Scarpinha na bola, hein. Para cobrar essa coxinha com o Gabigol. 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 Na trave. Ele é o apelão do Bombapete. Gabigol é outro nível no Bomba. E segue o Brasa. João Gomes colocada. Nossa, pai. Que isso, mano. Scarpinha tenta pelo alto. Ganha no chão. Olha o Hendrik. Com o Gabigol. Tabelou. Botou o Hendrik na frente. A pancada. Spalma o goleiro. Um torpedo. Bora lá, juizão. Rapita esse fim de papo, mano. Peru tenta fazer um golzinho de honra. A gente consegue a vitória. Embalamos aí na reta final das eliminatórias. Olha aí o Arana. Tirou. João Gomes. Bica para frente. Acabou as eliminatórias. O Brasil faz o dever de casa. Agora é secar a Argentina. E um empate entre Paraguai e Uruguai. Olha como vibra aí o Rodrigo. Fez uma excelente eliminatória. E nesse exato momento, a gente tem que fazer a convocação de todos que vão disputar a Copa. E como vocês podem ver, agora abriu mais vagas, né? São os 23 jogadores. Então, vamos buscar grandes opções, eu espero. E se liga só, manos, a convocação aí para a Copa do Mundo. As surpresas, além das que a gente já tinha no time. Convoquei sim. Vocês pediram. Convoquei o Roger Guedes, o Ayrton Lucas, o Nino, zagueiro do Fluminense, o Marquinhos do PSG, que merecia a chance. E o Ederson para ser o nosso goleiro reserva aí do Alisson. Seleção convocada, então, para a Copa do Mundo. A última convocação da série, né? Agora não tem mais o que fazer. É esse time até o fim. E ficamos na segunda posição. Paraguai e Uruguai empataram e a Argentina venceu o seu jogo. Então, não tinha final. Na verdade, era o playoff para a repescagem da Copa. Sei que o Anthony poderia ser convocado, mas a gente fez algumas coisas diferentes. E olha o grupo da morte, mano. Brasil está no grupo C, o grupo da morte. Inglaterra campeã mundial de 66. Nigéria, que sempre é forte. E mais uma seleção africana. É difícil, né? Não acontece na vida real. Mas aqui botaram duas seleções africanas no nosso grupo. Tem o grupo D com Canadá, Senegal, Croácia e Grécia. Tem Irlanda, Holanda, Costa Rica e Paraguai. Tem o grupo F com França, Camarões, Uruguai e Áustria. Tem Irã, Escócia, Argentina e Suécia. No G, no H, Noruega, Japão, Estados Unidos e Portugal. No grupo A, Bélgica, Coreia, México e Ucrânia. E no B, Marrocos, Equador, Hungria e Alemanha. E olha só, a seleção que começa a titular é a mesma que a gente terminou aí as eliminatórias. Temos o Vini bem recuperado, ninguém tá lesionado. E a gente segue com grandes opções ali no banco. No ataque, o Gabigol, o Hendrick, o Gabriel Martinelli e também o Roger Guedes. Temos o Ayrton Lucas, boa opção. O Nino, Marquinhos aí pra defesa. No meio tem o Andrei Santos e o Gustavo Scarpa. Não convoquei muitos jogadores pelo meio, porque a gente só utiliza três no time. Tá aí a nossa estreia na Copa do Mundo, Nigéria versus Brasil. A gente tem que fazer um resultado, porque sabemos que na teoria a partida mais difícil será contra a Inglaterra. E tá chovendo, hein, mano. Ah, essa chuvinha danada. Isso aqui fica emocionante demais. Nível seis estrelas, o mais apelão. Tu tá ligado? Copa do Mundo, o negócio é mais embaixo. Vamos começar concentrado. Já tem bola, ó. Vitor Roque, aciona aí o Rodrigo. Olha como tá encharcado o gramado, véi. Bola tá pesada. Emerson Royal já aparece e já chega no cruzamento. Bola fechada demais. Nigéria já despacha ela pra frente. Olha o João Gomes dominando. Saiu boa bola com o Ney. Quem tá aparecendo ali na direita, na esquerda, aliás, é o Vini. Já levantaram o brasileiro e vai pintar cartão amarelo. Construindo o jogado, o Braza tá com o Vini. Segurou, tocou, Casemiro. Olha onde ele aparece. Já vem bem mais à frente. Bola no Rodrigo, espera a aproximação do Emerson Royal. Toca lá na frente pro lateral, a direita do Braza. O Emerson vem. Acha espaço. Toca essa no Casemiro. Mandou pro Neymar. Dominou na canela. Já tava marcado o impedimento também do nosso camisa 10. João Gomes pressiona. Nigéria sabe jogar. Já vai de pé em pé. Chegou na frente. Olha a batida. Passa à esquerda do Alisson. Esticou lá no Emerson. Adianta ela. A bola rente a linha lateral. O Brasil desce. O Rodrigo aparece. Enfiada de bola nele. Cruzamento. Não chega pro Neymar. Tem já escanteio cobrado, hein. De forma curta, quase sempre a gente bate assim. João Gomes. Fintou. Botou na frente agora. Tem o Rodrigo pedindo. Domina. Rodrigo capricha na batida. Defendeu no rebote. Não aparece ninguém pra empurrar pra rede. A defesa nigeriana afasta. Tem Brasil de novo. A gente tá na pressão. A gente tá martelando. Passa errado. Aí o Vini. Boa bola com o Ney. Adiantou o Ney. Voltou pro Vini. Vai malvadeza. Vai malvadeza. Corte seco. Não passa. Tem dois sempre na sobra. Olha o goleiro. Olha o goleiro. Tá valido. Tá valido. É bola na rede. Não tem falta. Não tem falta no goleiro. Quero nem saber, mano. Aparentemente o VAR vai checar o lance. Mas é gol do Brasil por enquanto. O árbitro deu. Bandeirinha correu pro centro do gramado. E olha só a lambança. Recuo na fogueira pro goleiro. E se liga. E agora sim imagens do VAR, hein. Checando o lance, ó. Goleiro dominou. Eles tão vendo se teve um toque de mão do Vini. É isso? Cara, é. Ah, provavelmente é, ó. Goleiro dominou. Dominou de mal pra caralho, né. Bateu quase na canela. Aí o Vini disputa. Bola vem nesse momento. Mano, o que que tá essa cabeça do goleiro ali no Vini? Pegou mal isso aí, hein. Mas bola não toca, ó. Bola não toca no braço dele. Juizão deu sequência. Bola dividida. Aparentemente só esse toque de mão que eles acharam que poderia ser alguma coisa. E não foi. É gol legal do Braza. Vai todo mundo pro intervalo. O Brasil em vantagem com esse gol chorado. Numa falha grotesca do sistema defensivo nigeriano. Não deu, mas o Casemiro já pegou. Aí o Braza vai de novo pro ataque. Bola com o Rodrigo. Vitor Roque acionado. Ficou na boa. Bateu o goleiro. Pegou. Que chance o Vitor Roque teve, rapaziada. Tem alteração no Brasil. Vai Gabigol, hein. Gabigol entrando no lugar do Vitor Roque. Sentiu a pressão de uma estreia em Copa do Mundo. Vamos ver o Braza aí agora com o Gabi. Rodrigo. Bola na frente. Gabigol já aparece. Recebe. Ele que joga normalmente pela ponta esquerda aqui. Mas hoje tá como centroavante. O Brasil faz mais duas alterações. Olha o Roger Guedes, hein. Calvo Guedes entrando. Também saindo o Vini. E saindo o Rodrigo pra entrada do Martinelli. Na verdade, o Roger Guedes pela direita. Martinelli pela esquerda. Trocamos o ataque. Ah, velho. Não acredito. Não acredito que eu fiz isso, mano. Ah, meu Deus do céu. Se os caras entregaram a paçoca, agora eu entreguei demais. Eu tô apertando pra tocar de mão. Mas tava apertando o botão de correr. E quando você faz isso ao mesmo tempo, o goleiro repõe a bola no chão, velho. Que isso? Já tem a Negeira partindo pra cima. Tentou de cobertura. E o Alisson segura firme. Vamos sair rápido que já tá com 41, quase 42. Olha o Calvo Guedes. Limpou bem. Casemiro adiantou ela pro Neizinho. Dele pro Martinelli. Vai encarar Martinelli dentro da área. Tá ali. Olhou o Neymar. Apareceu o Neymar. Neymar defendeu. Goleiro nigeriano. Que isso, velho. E o Braza vai. Vamos aí, Emerson. Bola curtinha no Ney. Aí deu ruim. Brasil tem mais uma bola. Neymar. Roger Guedes. Tá ali o Gabi. Tocou. Bolão pro Martinelli. Não. Para, velho. E a gente fez tudo certinho, mano. Escanteio e cobrado aí pro Martinelli. Quase um pênalti. Ele segue no lance. Olha o Martinelli pintando dois. Dois carrinhos. Nenhum dado pênalti. Vai acabar o jogo. Tem falta pro Brasil. Juiz tá querendo emoção. Tá de muito longe. Não dá pra bater direta. Bola com o Roger Guedes. Aliás, agora pro Gabigolaço. 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 O Brasil no último lance. Com um golaço de Gabigol. Que isso, mano. Olha aí. Cobrança por ser do Ney. Não dava pra bater. Renan Lodi toca o Gabigol. Um golaço de cobertura. Vem quente. Não, goleirão. Toma que é de graça. O Brasil vira novamente o placar a seu favor. Dois a um, moleque. Vai acabar o jogo. Juizão quer emoção. Vai deixar mais um ataque, hein. E a Nigéria tá ligada. Eu já meti a falta ali. Pra não deixar os caras pensarem. Vai ter cobrança. Bola metida na área. O Lloyd não pega. Ainda sobra com a Nigéria. Olha só o perigo dentro da área. Bateu. Empataram. Empataram o jogo ainda no finalzinho. O juiz deu mais tempo de acréscimo. E o Iobi. Ele bota lá dentro. No bombapete normalmente é assim, cara. Se fizer um gol, juiz vai dar provavelmente mais um ataque pro adversário. Pra ver se tem a chance. E os caras meteram lá dentro. Tá, vamos bater essa pra frente também pra tentar ir com o Martinelli. Vai dar mais um ataque agora de novo pro Braza. É aquele sistema que eu falei. Gabriel Martinelli. Tem que caprichar. Bola pro Ney. Tá marcado demais, velho. Quem aparece, todo mundo marcado ali também. Ele limpa. Não tem opção. Volta no João. João Gomes. Enfiada de bola pro Neymar. Pra bater. Cortaram no carrinho. Agora eu acho que não vai ter mais ataque. Não tem não, mano. Fim de papo. Que jogaço. Que jogaço. Que jogaço na estreia da Copa do Mundo. E a Inglaterra bateu. Gana, né? Venceram aí com 1x0 chorado. Mas estão na liderança. Olha os outros jogos aí dos grupos da Copa do Mundo. Sei que é de 2026. Vai ter 48 seleções. Mas aqui não tem como colocar, né? É o jogo do bombapete. Que só fornece os 32 nesse modo. Tamo junto sempre, rapaziada. O próximo episódio vai ter muito mais emoção. A gente vai jogar os dois últimos jogos da fase de grupos. E ver se o Brasil chegará às oitavas. Ou se a gente vai cair na fase de grupos. Tamo junto. Curtam os dois vídeos na tela. E até a próxima. E má.